Ah, o que você fez com o meu bolo? Oi, eu sou a Bruna e sejam bem-vindos a mais um episódio de gravidez na adolescência. Gente, primeiro eu preciso falar pra vocês que se vocês estão ouvindo o barulho no fundo é a chuva e eu preciso gravar, então vai com a chuva mesmo. E antes eu queria ler um comentário que eu achei muito engraçado, então eu vou ler o comentário da Isa, eu achei muito engraçado, eu precisava ler pra vocês. Ela comentou no vídeo do Vlad lá, que ele mordeu a Alice, aí ela comentou, né, isso foi karma, você queria deixar o povo tendo caganeira e o Vlad foi lá e te mordeu. Ai gente, só porque eu vendi uns bolinhos estragados, ai vocês são maldosos. Bom, eu não consegui expor esses daqui pelo jeito, consegui expor três só, mas vamos lá, vamos iniciar essas vendas de garagem que hoje tá nevando bastante. Então não fomos vender aqui fora, né, muita neve, o pessoal que vem aqui, ela já tem uns clientes fixos, né. E a Alice tá na escola e está fazendo amizades por enquanto, tá, por que amizades? Porque precisamos de uns amigos, vocês todo mundo pedindo, faz ela ter uma namoradinha, faz uma namoradinha pra Alice e sim, podemos fazer, eu acho que vou fazer ela ser bi, alguma coisa, opa, bati aqui, alguma coisa assim, tá bom? Então vamos lá, melhora na nota, logo vai ter uma prova de história importante, claro está indo mais ou menos, mas uma boa nota melhoraria sua média geral. Ela deve estudar como de costume, é o máximo que puder, né, óbvio que estudar muito, porque precisamos, né. E aqui diz, Clara se concentra bastante e revisa toda a matéria, o que compensa muito, ela tira a maior nota da turma e o professor lhe dá os parabéns por um trabalho bem feito. Ganho de desempenho pequeno, gata, parabéns amiga, é isso aí, olha só esses bolos, gente, esse daqui sem condições. Quem comprar, comprou, né, meus amores? Olha, ela tá furiosa, por quê? Vizinhos barulhentos, enfim, né, enquanto a gente tá vendendo bolos, os vizinhos estão fazendo a muna, é a música aqui do nosso Avenida. Que horror, gente, que horror, esquece que eu falei, vamos aqui vender pra nossas clientes aqui, oi cliente, tudo bem? Como que você tá? Como vocês estão, gente? Vocês querem um bolo estragado? Tem bolo estragado? Tem bolo bom? Tem bolo excelente? Será que tem algum excelente? Ó, tem esse, ó, compraram estragado? Isso que é uma boa lábio de venda, hein, tem normal e tem excelente, ó, tem pra todos os gostos. Tem o que vai te dar diarreia, tem o que não vai te dar, e eu paguei as contas, eu não lembro, pessoal, paguei, né, porque eu tô com pouca, não paguei? Não, paguei, paguei sim. E deixa eu ver, né, a venda de garagem está acabando, vou passar rapidinho aqui, né, quando terminar aqui eu falo com vocês, mas esse bolo aqui é muito bonito, parabéns pro The Sims, parabéns que ele é muito bonito. Bom, vamos enviar uma mensagem pro Arthur, sabe o que eu tô pensando, gente, essa coisa dela e do Arthur? Eu não sei se eu faço isso ou não, pra ela dar um tempo com o Arthur, sabe por quê? Eu vou fazer ela fazer xixi enquanto isso? Porque assim, gente, como eu falei, a Alice, eu ia falar claro, né, a Alice, ela foi mãe na adolescência, então ela teve poucas experiências, digamos assim, de uma pessoa jovem, ela sempre teve a responsabilidade muito cedo, então ela não conseguiu ter todas as experiências que uma pessoa jovem, desimpedida tem, né, então eu tava pensando que ela ia falar assim com o Arthur pra eles darem um tempo e Alice conhecer outras pessoas ou ficar só com outras pessoas e se ela pensar assim que ele realmente é a pessoa que ela realmente ama, que ela não vai sentir falta dele, que ela vai sentir falta dele, aí eles voltam se o Arthur quiser, né? Eu tava pensando pra dar um drama, entendeu? Pra dar um drama aqui no negócio, senão a vida não tá tão perfeito assim, mal, tá tudo perfeito assim, sem treta, sem nada, então eu penso por isso, porque às vezes é um pouco injusto com a Alice, olha, ela tá com a roupa de roqueira, eu esqueci de excluir, gente, eu quero a roupa euforria, tá? Claro, voltou da escola para casa, não é preciso abrir espaço, ai, logo isso vai mudar, vamos fazer esse projeto, vamos trabalhar cuidadosamente e depois fazer essa lição de casa, que eu quero, minha filha, você tirando a 10, dando um socão na cara, dando socão não, né, gente, mas pisando na cara de todo mundo que duvidou de você, olha só, ela tá mortificada, amiga, cuidado pra não morrer, gente, tô com medo. Ah, ela tá com... para de olhar para mim, não sei o que lá, não sei o que lá, será que é isso que tá deixando ela mortificada? Pelo jeito, né? Mas a coisa aqui, vem assumir o controle, vem assumir das tuas vendinhas aqui, minha filha, inicia outra venda de garagem e temos um feriado, né, desapareceu aqui, mas hoje é feriado, vixi, pelo jeito não, vamos lá, ganhamos 75 simoleons aí, não achei que valeu tanta pena, eu vou aumentar pro 75%, porque, gente, olha os poucos que a gente tá fazendo, gente, isso daqui é outro nível, entendeu? Se fosse um bolinho simples, sem cobertura, sem nada, tudo bem, mas olha o bolão, ó, 280, acho um preço justo, na verdade seria mais o certo, né? Então vamos terminar a nossa venda de garagem? O justo seria ser mais, né, pra um bolo, assim, de dois andares de casamento, porém, é o que temos pra hoje, vamos... Será que dá pra ajudar ela aqui? Ajudar com o projeto, vamos ajudar e daí ligar pro senhorio, pra ele arrumar isso daqui, né, que tá pingando, não sei se vocês estão vendo aqui, vamos ajudar aqui que já melhora o social, ajuda já ela a... Ué, ela bugou aqui, não sei o que aconteceu, né, mas ajuda já a relação delas e ajuda a terminar logo esse projeto, né, Que ela tá precisando de nota e ela precisa fazer a lição de casa, olha só, ela adquiriu habilidade de lógica, Bom, como eu falei, né, ai, sabe que eu esqueci? Aqui temos um piano, vamos praticar se der tempo, e também eu preciso de um, de um, daquele negócio, eu acho que eu tenho, gente, que eu comprei pra elas pintarem, que vocês falaram que dá muita grana, porém, estou achando, eu acho que eu vendi, mas é um cavalete, tá? Tava pensando em deixar aqui, assim, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor da cama, Ah, eu gosto assim, daí combina aqui, ó, como se fosse sujo de tinta, combina com tudo, na verdade, Começou a travar, gente, vocês viram que tava super leve, tava super normal o jogo, Eu não sei o que acontece com o meu jogo, do nada ele começa, não é CP, porque do nada, sei lá o que que é, né, enfim, Então, né, vamos deixar ela fazendo aqui, eu já volto, tá, gente, pra não ficar um negócio cható, nível 2, habilidade de lógica, Isso aí, Clara, aí eu quero que você vá jogar um pouquinho, né, E aí, comer e fazer lição de casa, tá, gata? Vou te ajudar um pouquinho, Na verdade, eu vou fazer a Alice, né, fazer comida, porque não temos, servir jantar, chili de legumes, Porque, gente, deixa eu colocar aqui, não temos, ai, meu Deus, o que que não temos que eu tô esquecendo? Não temos alguma coisa, não temos comida, no caso, né? Ó, ele já tá passando na barata aqui, gostei, isso aí, e ela tá aprendendo aqui um pouco de música, Vocês falaram, faz ela uma coisa artística, então, podemos fazer que ela gosta desse lado criativo, Que eu já expliquei pra vocês no vídeozinho, no vídeozinho que eu reformei ela, né? Ela terminou o projeto e créditos foram concedidos para ela, vamos ver como que tá o desempenho dela? Então, gente, tá médio ainda, é difícil, né, tá médio, a gente precisa focar nessa lição de casa, né? E daí, depois, deixa eu ver que horas são, são 8 horas já, vou fazer ela parar de tocar piano e jogar um pouquinho, Pra gente fazer essa bendita lição de casa, né? Porque, precisamos, queremos fazer uma faculdade, eu tô pensando, gente, porque, olha o traço dela, Gênia da Informática, ela ser aquela misturada de tudo, mas ir mais pra área do TI, sabe? Pra ir pra essa área aí, ou talvez desenvolvedora de jogos, na parte de design, eu não sei, Talvez uma coisa assim a gente pode pensar, eu não sei se faz sentido ou não, mas pode ser que faça. Olha, achei fofo, a Alice veio aqui com ela, vamos conversar, bater um papo? Olha o Papai Noel aqui, vamos bater um papo, né? Dar um up aí na amizade delas, porque assim, quem que é amiga do mundo? A Alice, né? Tem 3 amigos e apresentar-se para 10 sims, então vamos se apresentar pra ele? Vamos apresentar, daí pra ele também? Acho que ele e ela já se apresentou. Ei, linda, não consegui parar de pensar em você, você poderia vir aqui me fazer companhia? Ai, gente, eu me sinto mal, porque eu sempre recuso, mas porque ele não pode vir aqui? Então o que que eu vou fazer? Eu ia convidar ele? Ai, eu ia me apresentar, peraí que eu vou me apresentar pro Papai Noel, apresentação amigável, e vou convidar o Arthur, Arthur, vem você aqui, tá bom? Não eu, porque eu tenho que fazer meus bons, tá? Eu tenho que fazer meus bolos, que estão, deixa eu ver, deixa eu só dar uma olhada, os bolos, né? Tá R$75,150, o de flor eu consegui R$260, então são mais de R$100,00 sem simolhos de lucro, né? Eu vou fazer esses deduzer, esses daqui, olha só que legal, esse daqui, vou fazer esses, e vou aumentar o lucro, tá gente? Porque assim, vamos parar pra pensar, quanto que não é um bolo disso aqui, sabe? Na vida real, assim, deve ser bem caro. Então, assim, pra mim, eu imagino, seja uns R$300,00, um mais simples, sabe? Eu digo pra casamento, que é um bolo mais grande, mais, né? Mas, então, eu imagino, né, eu, Bruna, que seja isso. Agora, se realmente é isso, não sei, né? Eu posso estar passando a perna, pessoal, mas o importante é as habilidades dela, né? Ela vai ser uma cozinheira renomada, e é isso aí, né, gente? Ó, o Arthur tá aqui, Arthur entra aqui, tá? Entra aqui, pra eu pôr esse cremar maluco, e assim, a Clara já, já, opa, ai, já cliquei ali, ai, eu sou uma anta, cliquei ali, ó, pra parar de fazer, porque eu pensei que tava na Clara, porque a Clara já tá jogando muito, ó. Ih, minha filha, você vai vir aqui, comer esse chilizinho, já aproveita e guarda pra ajudar tua mãezinha, e vai fazer lição de casa, aí você dorme, tá, gata? Aí você dorme, porque assim, tão precisando, sabe do que, gata? De dinheiro, e de passar de ano, né? Então, assim, vamos unir o útil ao agradável, vou deixar ela fazendo aqui as coisinhas, aí quando estiver tudo prontinho, eu volto aqui com vocês, se acontecer alguma coisa, eu volto aqui com vocês. Gente, esse homem não vai embora da minha casa, por favor, vai embora, vai embora, obrigada de nada. Eita, deu uma aglomeração aqui na cozinha, um negócio aqui. Vou limpar aqui, nossa, ela tá com muito sono, hein? Nível 8 de gourmet já, gente, ai, tá indo tão rápido. Olha só, bugou aqui um pouquinho, pelo jeito, o negócio ficou meio bugadinho. Deixa eu só arrumar aqui pra ela, senão ela não vai conseguir. Ai, meu Deus do céu, deu bug aqui, hein? Venha, filha, onde você tá indo? Onde você tá indo? Não, gata, você vai continuar aqui teus bolos, que é teu sustento, tá bom? Você tá sustentando tua filha. Ah, não, não, vamos chamar? Não vamos substituir? A gente tá precisando de uma geladeira nova, só que também a gente precisa de muita coisa nova, sabe? Precisamos de muitas coisas novas. Ai, gente, tá difícil, tá difícil. O festival do inverno foi terrível, realmente eu não fiz nada. Tá, ela tá fazendo a lição de casa aqui, conversando com o Arthur, e ela não terminou. Vamos ver quantos porcento ela fez? 75, então amanhã dá pra ela acordar, comer e fazer se ela acordar cedo, né? E aí, como que tá aqui? Ela tá muito desconfortável. Então, eu vou fazer só mais dois bolos, tá, gente? Só esse e esse daqui, ó, que tem aqui. Só esse, eu juro. Coitada. Tô com muito dó. E vamos ver, vamos ver aqui. Ai, ela precisa de muita coisa. Eu vou fazer só ela fazer xixi e já direto dormir, que ela fique fedida. O social dela tá ruim, mas ela tava conversando com o Papai Noel, com o Arthur, com a Clara. Sei lá, vai entender, né? Ai, daqui a pouco ela cai, hein? Acho que eu não vou conseguir continuar esse. Não consegui continuar nenhum. É, vamos dormir então, que vai ser melhor já. 4 da manhã, gente. Ai, eu tenho dó. Eu tenho dói amanhã já, pelo jeito, vai dar pra sair, né? Tá com neve, mas não tá nevando, né? Então amanhã a gente pode ir lá pra praça. Mas eu tenho a impressão que aqui vende super rápido. Mais que a praça, o que é bem estranho, né? Meu Deus, a aula da Clara começa em uma hora. A minha filha vai, come esse chili e vai fazer lição de casa, gata. A bexiga dela tá ruim, mas eu preciso... Cadê a lição? Aqui, ó. Cadê a lição? Eu preciso que ela termine essa lição de casa. Ela tá muito desconfortável. Ai, meu Deus do céu. Vai fazer xixi? Ela tá com muita vontade de fazer xixi. E comida. Ela não precisa comer nada? Então vai lá fazer a lição de casa. Enquanto você não fazer essa lição de casa, amiga, eu não vou te mandar pra escola. Ai, já tá atrasada. Não! Para de fazer coisa que eu não te mando. Para! Fez ou não fez, mulher? Não, gata! Ai, que ódio! Gente! Ai, ela tá desconfortável. Vamos pra escola, vamos estudar duro. Ai, isso que dá ódio, sabe? Ai, que ódio. Olha só como que tá o estado disso daqui. Vamos estudar duro, então, pra ver se compensa um pouco. Ó, quem acordou? A Alice, bem na hora. Fazer um xixi, que ela tá morrendo com vontade de fazer xixi. Ainda ela não se recuperou totalmente, né? Mas vamos começar com as nossas endas. Então, vamos começar, né? E limpar isso daqui, limpar. Temos três bolos pra vender. E sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou vender aqui fora, como eu falei, e aumentar ainda mais o lucro. Acho que eu vou aumentar. É isso aí, gente. Não reclame do preço. Ai, fazer o que, né? Ih, o que que deu? Ela tá atordoada por quê? Por causa do cheiro, né? Olhos marejados. Seja o que for o que aconteceu, os olhos da Alice se encheram de lágrima. Olha só, hein? Olha, gente, ela tá completamente sozinha. De estilo de vida sociável. Qualquer sim, pode se sentir solitário. Mas a Alice adora estar cercada pelo máximo possível de amigos. Que dó. Mas é, realmente, eu tô deixando ela muito solitária. Só que a gente tá... Como a gente trabalha com o nosso... O que que aconteceu? A gente não tá com 3 mil simônios. Ah, porque a gente fez os bolos. Como a gente trabalha, assim, todo dia. Que depende da gente, a produção. Fica difícil. Muito difícil, né? Sei lá, né? Vocês entendem o que eu quero dizer. Eu vou fazer ela comer e daí a gente vai pra lá. E desculpem os carros que tão passando, gente. Mas é aquela loucura de sempre, né? Você não vai comer? Eu pensei que ela ia comer. Ai, amiga, mas você não ajuda também, né? Daí você vem aqui fora, tá? Gente, mais um episódio do dia comum delas. Porque, assim, realmente, depende muito da Alice, sabe? Muito da Alice. Porque ela faz o dia-a-dia dela, né? O que ela ganha é o ganha-pão do dia-a-dia dela. Ah, aqui, tá? Pensei que já tinha perdido. Vamos colocar no mundo. E vamos, né? Fazer tudo aquele negócio de sempre. Dessa vez eu fiz menos bolos. 3 bolos, né? Porque foi o que deu. Foi o que aconteceu. E vamos expor os objetos. E eu vou aumentar o lucro agora, tá? Peraí. Sumir o controle. E iniciar venda. Aumentar preços. 200%. Porque somos dessas. Somo dessas. 200%, gente. Preço super justo pra uns bolão desse. Olha, esse daqui. Acho que é 200. Ai, tá estragado. Mas eu acho que ele é 200 simbônios. E esse tá estragado? Isso que dá a demorar muito, sabe? Todos estão estragados. Esse não. Porque eu fiz hoje de manhã, né? Ai, é muito difícil isso, gente. É muito difícil. Mas fazer o quê? Compre quem quer. Quem não quer, não compre. Ai, ai. Fazer o quê? Ó, o que aconteceu? Claro, deve convidar a colega. Gracinha, pode convidar. Nossa, tá muito difícil de conseguir fazer com que melhore, sabe? Eu vou fazer ela fazer lição de casa, sabe por quê? Nossa, ela tá péssima, gente. É muito desconfortável. Então, não vou conseguir que ela realmente faça tudo o que eu queria, né? Então, aquela coisa de sempre. Diversão, vou tirar uma soneca e hoje, menina, você vai ter que fazer. Gente, tá muito difícil pra ela ir bem no colégio, sério. Muito mesmo. É, dá pra ver que tem uma dificuldade maior pra venda, né? Os bolos, apesar de... Antes parece que, ó, 510 bolos. Mas aquele bolo do meio valia, né, gente? O tamanho dele, se pensar que ele for recheado... Gente, um bolinho hoje em dia, assim, pequenininho, recheado, é cento e poucos reais. Então, assim, imagina um bolo grande, recheado e tal. Esse eu acho que vale uns 300, 200, tá? Esse eu vou admitir, você... Mas é que aqui é ingrediente de primeira qualidade, entendeu? É chocolate de primeira, é chocolate de gourmet, é um brigadeiro, sei lá o que é gourmet. Entendeu? É tudo de primeira. Por isso que o negócio é bom, entendeu? Por isso que é caro. Mesmo estragado, o negócio é bom, entendeu? Chega de ficar ali. Você precisa fazer a tua lição. Ai, é que ela tá com muito sono. Ai, gente, eu não sei o que fazer com essa menina. Não sei. Ai, como eu falei na série anterior, se vocês quiserem dar sugestões pro enredo da série, pode dar, gente. Fala, Bruna, leva elas pra um dia lá pra não sei aonde, não sei o que lá. Eu sei que vocês querem que eu adote muito gatinho, mas assim, é mil simoleons, se eu não me engano, pra adotar. Eu não sei se pra adotar cachorro também, cachorro, gato. Eu não sei se é também, tá? Porém, eu sei que vocês querem muito que eu adote. Gente, eu tenho, se for realmente mil simoleons, eu tenho 2.800. Eu não vou gastar mil simoleons pra adotar um gato, né? Percebi que é muito difícil pra vender os bolos, só que assim, eu vendendo um bolo, é como se eu vendesse 13, entendeu? Então vale a pena, de qualquer forma, vale a pena, tá? Vale a pena. Apesar de não, qualquer coisa a gente vende os bolos tudo estragado. Pronto, ela brincou um pouquinho, agora vai dormir um tiquinho, sabe? E aí, será que vai dar pra fazer a lição de casa? Gente, precisamos dessa lição. Também podemos vender, olha só, 132. E nada ainda, gente, dos bolos. Esse daqui tá lindo, 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 lindo. Acho que eu vou, então, diminuir pra... Será que diminuiu o lucro pra 200% em vez de 300? Ó, o que você fez com o meu bolo? Seu ridículo! Ah, não. Ah, não. Isso não vai ficar barato. Não, você pode parar aqui. De onde você tá indo? Você não vai embora, não. Para aqui agora. O que você fez com a minha mercadoria? Quem você acha que é? Ô, Jesus Cristo. Quem você acha que é? Gente, eu não consigo ir pra baixo, que ódio. Quem você acha que é pra pegar a minha mercadoria e jogar no lixo? Gente, gritar? Vamos, vamos... Nossa. Gente, eu não quero nem saber. Gritar palavras proibidas. Gritar o que tiver. Empurrar. Gente, vai ter uma briga que feia. Porque o que ele fez não se faz. Ainda mais uma pessoa, né? Olha só, ela não conseguiu recuperar todo o dinheiro dela. A gente tinha 3 mil. Falta pouco. Mas a gente não conseguiu recuperar. Ele atrapalhou as nossas vendas. Gente, eu tô... Que saco. A gente perdeu dinheiro, né? Não, eu não quero nem saber. Eu quero dar um soco na cara desse cara. Pode chamar a polícia. Pode chamar o que quiser, entendeu? Pode chamar que eu não tô nem aí. Brigar aqui. Quero dar um soco na cara dele. Gente, eu quero, entendeu? Eu quero briga. A Alice não é dessas. Mas assim... Chega de ser boazinha, né, gente? Mete. Mete. Não é agora. Não é hora. Mete. Ó, primeira briga dela. Espero que ela ganhe. Eu gosto de ver assim, né? Com o filtro fica muito estranho. Mas olha, espero que ela ganhe. Meu Deus do céu. É, tiro, porrada e bomba. Ganhou. Perdeu. Perdeu. Agora eles se desprezam. Ai, gente. Tá, vamos assumir o controle de novo. Iniciar a nossa venda aqui. Pra ver se a gente vende esse negócio. Mas vamos ver aqui os buffzinhos. Atordoada. Surrada. De brigar. Tomar uma boa surra pode deixar qualquer assim meio atordoado. E também temos... Entrou em briga. Essa briga deixou a Alice se sentindo fisicamente desconfortável. Machucado. A Alice parece ter se machucado. E machucado também. Não sei por que repetiu. E é isso aí, gente. Infelizmente, apanhamos. Mas deixa eu mostrar o rostinho dela pra vocês. Apanhamos. Mas assim, não me arrependo de ter iniciado a briga. Por quê? O cara pegou o nosso bolo. A gente ia vender podre. Ia vender podre. Entendeu? O que ele tem a ver com a nossa ética. Entendeu? A ética do nosso trabalho. Ele não tem nada a ver com isso. Entende? Então, o que foi isso que aconteceu? Ai, eu não iniciei a venda, né? Vamos iniciar a venda. Coitada. Olha a hora que ela tá... Nossa, sete horas da noite, gente. E ela... Olha só, coitada. A reputação dela... Caiu um pouquinho. Ai, não. Não faz mal, não. Apesar da reputação dela ter caído, eu vou terminando o episódio por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente precisava brigar. Eu sei que a Alice não tem cara de fazer essas coisas. Ela tem cara de ser aquela menina super fofinha, simpática. Mas assim, o cara jogou fora a nossa mercadoria. E como eu falei, o que ele tem a ver se a gente ia vender bolo estragado? E precisamos fazer isso. Mas se você gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Entra no nosso servidor do Discord, que tá aqui na descrição o link. E também me segue nas redes sociais. Não esquece também de deixar o comentário, blá, blá, blá. E é isso aí. Nos vemos amanhã e tchau.